Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, se você está acompanhando essa primeira exibição do programa nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, bom demais ter você aqui, uma ótima noite, se você está acompanhando uma reapresentação, seja qualquer dia da semana, muito bom dia também, boa noite, é bom demais ter você aqui no canal Viver Brasil, abraçando quem está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro e Patinga, no Vale do Asco, Governador Valadares, região leste de Minas, Juiz de Fora na Zona da Mata, você que está acompanhando agora a programação, em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, é o canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para você. E hoje a gente está falando aqui sobre a questão eleitoral, quem está com a gente aqui é o Gustavo Vaz, que é especialista em investimentos, e a gente está falando aqui muito sobre o processo eleitoral e o mercado financeiro. Gustavo, a gente falou muito aqui sobre características dos candidatos e tudo mais, E uma coisa que tem sido falada e eu acho que até tem repercutido muito na campanha do Ciro Gomes, do PDT, mas outros candidatos também têm destacado isso, é exatamente sobre a taxação das grandes fortunas. O Ciro Gomes até explicou essa semana que seriam necessários 50 centavos de cada 100 reais das grandes fortunas para fazer uma distribuição de renda melhor. Eu quero pegar esse mote, saber a sua opinião, se isso interfere o mercado financeiro, e também te perguntar se o investimento no social, ele de alguma forma ajuda naquela balança que a gente falou agora há pouco, de ter uma governabilidade econômica interessante. Ou seja, para o mercado financeiro não é interessante a miséria, de forma alguma. E o projeto social, ele pode ser, os programas sociais, eles são um bom termômetro de uma boa gestão se comparado ao mercado financeiro? Ótima pergunta. Vamos lá, Fabiano. Para começar, e eu acho que isso sempre acontece em todas as eleições, mas esse tema acaba voltando e voltando, mas ele tende a se intensificar durante a pré-eleição. Qualquer imposto, ele é sempre muito mal visto por qualquer cidadão. Se você parar para pensar, nem gosta de pagar imposto. Mas o imposto sobre grandes fortunas, ele nunca funcionou na história do planeta. Então, isso tem de ser normalmente algo argumentativo eleitoreiro. Por quê? Taxação de grandes fortunas é a taxação de quem tem, obviamente, a maior capacidade de capital. Se eu serei taxado, essa pessoa, no caso, a pessoa que tem maior fortuna, ele também tem a maior capacidade de mobilidade. Então, ele não precisa ficar no Brasil. Vamos usar o exemplo de novo da Argentina aqui, que a gente citou no primeiro bloco. Lá foi declarado legalmente a taxação sobre grandes fortunas. O que aconteceu? As pessoas que tinham grandes fortunas mudaram de país. Foram para o Paraguai, foram para os Estados Unidos. Então, quem que acaba perdendo com isso? O próprio país. Porque são as pessoas com maior fortuna que, normalmente, criam trabalho. São essas pessoas que geram riqueza para a sociedade na qual ela está inserida. Então, quem tem, por exemplo, grandes fortunas? Um grande empresário? Quantas mil pessoas ele emprega? Se você, então, taxa essa pessoa, o que acaba por acontecer? Ele vai embora e ele leva os empregos com ele. Então, não vai ficar aqui. Indo para a segunda parte da sua pergunta sobre a questão social, a gente tende, e aqui no Brasil, fomos acostumados a acreditar que o social é quando é dado dinheiro de graça para alguém que precise. Existem inúmeras outras maneiras, indiretamente, por exemplo, que você pode ajudar. Vou te dar um exemplo. Se eu, no caso, ao invés de aumentar o imposto, eu abaixo a quantidade de imposto e desburocratizo a sociedade, ou seja, menos legislação enrijecendo a capacidade produtiva, eu consigo ter muito mais empresas, muito mais concorrência, gera qualidade nos produtos, no serviço, mais emprego, o preço cai, então tem muito mais acesso a todo mundo, e não só isso, eu aumento a renda. Então, é um jeito de distribuir renda, ao invés de tentar simplesmente tirar de quem gera valor para a sociedade, entregando para uma pessoa que, às vezes, realmente está necessitada e não consegue encontrar um emprego. Agora, se a gente pegar também o outro lado, em que a gente tem uma turma que precisa estar na beira da miséria mesmo, talvez a questão do investimento, e aí eu acho que, e aí eu posso ter enganado, Gustavo, e você faça a correção e faça seu contraponto, mas eu acho que, e aí eu acho que essa discussão é importante, mas eu acho que quando esse argumento que você coloca, que é o argumento da Bolsa de Valores, é o argumento do mercado financeiro, ele é um argumento que, no final das contas, contradiz aquela história de que a gente necessariamente, não, o mercado financeiro necessariamente não está preocupado muito com a miséria. Eu tenho que colocar isso porque, se é o assistencialismo por assistencialismo, aí eu acho que realmente não resolve. Mas a pessoa que está na beira da miséria absoluta e ela passa a ter um rendimento, aí já não é culpa mais do Estado. Se aquele investimento não faz aquela pessoa se reerguer, aí o Estado fez a parte dele, entre aspas. Mas a coisa vai acontecendo, ou seja, o problema do assistencialismo, que talvez o mercado financeiro não entenda é que, não o assistencialismo, mas a assistência social, se ela não existir, a gente não vai tirar 60 milhões de pessoas do buraco. Então, assim, talvez seja o grande, eu acho, aí é um contraponto, e claro, quero a tréplica, não é um debate, mas pode ter a tréplica. Mas eu acho que nesse momento, nesse ponto, eu vejo o mercado financeiro um pouquinho distante da realidade social. Quero a sua opinião. ótimo. Na verdade, é muito mais próximo do que distante. A diferença é o meio, né? O como fazer isso. Porque a assistência, ela vai ser necessária depois que foi criado um problema. Então, a gente precisa entender quem criou o problema anteriormente. Foi o excesso de tributação, foi o excesso de burocracia. É por isso que existem, de acordo com o que você colocou aí, os 60 milhões de pessoas que estão com necessidade, chegaram nesse ponto. Se não existisse isso para começar, não teriam essas pessoas nessa necessidade. Então, qual é o problema que acabou acontecendo? Entrou ali em um aspecto de pobreza, perfeito. Então, a gente precisa ajudar? Precisa. O primeiro passo é deixar que o governo gaste menos. Ele precisa ser limitado, porque, obviamente, não vai ser dele que vai recuperar a sociedade. Se a gente for parar para pensar, se a assistência fosse tão boa assim, diretamente, por que que... Eu vou colocar 30... Eu tenho 30 anos de idade. Porque desde a época da minha avó, a conversa é a mesma sempre e nunca mudou. E a gente coloca, obviamente, aqueles outros países específicos que têm mais liberdade econômica e o IDH é infinitamente maior. A assistência, de novo, ela é importante, sim, mas tem a maneira correta de ser feita. É muito preferível que a gente dê a vara e ensine a pescar do que eu simplesmente pegar o peixe, entregar o peixe para a pessoa. Então, tem, obviamente, diferença também entre os níveis ali, por exemplo, de pobreza? Tem também. E aí a gente precisa atuar diretamente. Mas olha que diferença. O Estado, muitas vezes, vai tentar fazer o quê? Prover o serviço para ajudar aquela pessoa. Ao invés de dar, desburocratiza, dar o capital diretamente na mão da pessoa para que ela tenha capacidade de escolher qual o melhor serviço, por exemplo, para ela, que seria saudável, seja ele médico, seja ele de alimentação, por exemplo. Só que, às vezes, o que acaba acontecendo é, não, vou te prestar um serviço direto. E aí a gente compara também a iniciativa privada entre a iniciativa pública. Quem que é realmente eficiente? Quem que não tem corrupção, por exemplo? Então, na verdade, o que tem até um livro muito, muito bom, que fala justamente sobre isso, e foi escrito em vossa revolução francesa, de um grande economista chamado Frédéric Baixart, que é o que se vê e o que não se vê. Inclusive, ele trata justamente desse ponto. Parece, às vezes, que está um pouco separado, mas, na verdade, está até mais próximo do que a gente imagina a economia do social. A economia, ela é social, porque sem o social, a economia não roda. A diferença é como fazer isso, qual o meio. Pois é. Você sabe, eu gosto da discussão, porque a gente tem pensamentos que, às vezes, são divergentes, mas percebe-se que o que eu falei completou um pouco, complementou um pouco o que você disse. Porque, na prática, eu acho que a gente, se combinar direitinho, todo mundo fica feliz. Dá para acertar a coisa toda, para não falar um palavrão aqui, que a Toma usa quando vai falar isso. Ou seja, a gente está caminhando aqui para o final. Acho que a gente faria uns 50 programas aqui para discutir a questão da economia e do período eleitoral. Mas, Gustavo, analisando aqui, lendo alguns textos a respeito, até para poder bater esse papo aqui com você, E aí tem uma análise que eu achei super interessante, que está na reportagem da revista Veja, que um analista vira e fala assim, ele fala como é que é ele, a melhor coisa a se fazer num período eleitoral é não fazer nada. Ou seja, não modificar nada do que você está fazendo no dia a dia, nas suas ações, na compra e tudo mais. Mas, a gente sabe que, dependendo da eleição, o varejo pode ganhar um benefício a mais, porque você tem aí um candidato, ou candidatos que são mais voltados para a questão do consumo interno. E aí você tem outros que já têm uma visão um pouco diferente, e aí o varejo não vai ser tão a bola da vez. como já foi o varejo, a gente tem aí o Magalu, por exemplo, que já foi a vedete da Bolsa de Valores, e hoje já se recuperou, caiu, já se recuperou e tudo mais. Você concorda? Nesse momento, o melhor modo dos operandes é, de repente, não mudar nada, continuar fazendo as mesmas análises, e tentando buscar os melhores caminhos para os investimentos? Então, Fabiano, se a gente for parar para pensar, não é que não é para fazer nada, é para evitar de tomar decisões emocionais devido ao que está acontecendo no curto prazo. Se você está trocando ativo por outro ativo, e existe um racional estratégico por isso, técnico, vale a pena, às vezes, fazer a troca. Mas, se a decisão da troca, ela é balizada somente em algum aspecto emocional, vou te dar um exemplo, você colocou aí do varejo, de Magazine, Magazine caiu ali do topo até R$2,90%, 90%, 90% e talvez 5%. Muitos dos clientes, inclusive, que nós temos, a sensação que a pessoa tem é ver o patrimônio derreter, cair. Então, ele faz o quê? Emocionalmente. Que, inclusive, tem um nome específico chamado de economia comportamental, que é a heurística de aversão à perda. O que a pessoa tende a fazer? Ela realiza o prejuízo dela, por exemplo, e sai correndo. Não é a melhor decisão. É essa decisão emocional que acaba fazendo com que as pessoas, na média, vendem no fundo e comprem quando está tudo subindo. Ou seja, comprem caro, comprem no topo. Então, se você for fazer, acho que primeiro é consulte o seu especialista, pergunte ele se é a melhor estratégia. E se for para fazer uma troca, faça ela consciente com algum objetivo, alguma estratégia por trás. Mas tem que ser técnica, não emocional. Gustavo, muito obrigado, viu? Não temos tempo mais para nada, mas te agradecer aqui pela participação, pela disponibilidade. Sei que teve que fazer um serão aí no escritório para esperar a gente. Aliás, foi até para o escritório em casa, porque a gente tentou fazer mais cedo aqui a gravação, mas acabou a gente fazendo bem próximo aqui já da exibição, nesta quinta-feira, do nosso Economia Agora. Obrigado, e eu acho que a gente vai continuar falando aqui. Depois a gente vai fazer outros panoramas das eleições. Eu quero a sua participação aqui com a gente, porque a gente está de olho, claro, a eleição mexe no bolso e a gente vai fazer um programa depois especial aqui para falar de cada ponto de economia, de cada candidato. A gente vai fazer um programa especial. Eu quero a sua presença aqui com a gente. Já faço aqui o convite, viu? Obrigado. Fabiano, eu que agradeço. Agradeço de novo a economia agora por me poder, deixar eu falar mais um pouco sobre este assunto e conta comigo sempre que precisar. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Valeu demais. E eu conto demais também com você, telespectador, telespectadora, que está aqui, ligado com a gente, ligada com a gente aqui no canal Viver Brasil. Nosso programa fica por aqui, mas a gente continua com muito mais coisa aqui na nossa programação. Até o próximo Economia. E agora? Até agora.